Boa tarde, primeiramente eu queria fazer uma ressalva aqui antes, eu acho que a gente sempre lembra depois das conquistas, depois dos trabalhos feitos de todas as pessoas que nos rodeiam, então primeiramente eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram com nós, desde a nossa assessoria de imprensa, as tias que nos ajudam no dia a dia, as tias da lavanderia, a nossa diretoria, eu acho que hoje nós estamos disputando uma final graças a essas pessoas também que fazem parte da nossa vida, então primeiramente eu queria agradecer porque tem o último jogo aí, depois do último jogo às vezes a gente esquece de agradecer as pessoas que mais nos deram carinho, então fica o meu agradecimento, agradecimento de todo o grupo com essas pessoas que nos rodearam de bons fluidos aí. Não, acho que foi um grande jogo, nós fizemos em casa, eu acho que nós queríamos a vitória e dentro da nossa casa nós temos que ser forte e temos que conseguir a vitória, eu acho que isso foi importante. Vamos para um outro jogo de 90 minutos lá, agora a gente conhece a equipe deles, eu acho que era uma incógnita as duas equipes, sabemos que é uma equipe bastante forte e a gente sempre respeitou a todas as equipes que vieram aqui jogar desde a primeira fase, como a gente respeita a equipe deles. Só que é um jogo decisivo, o Botafogo é grande, tem a sua força, não chegou aqui à toa e independente de quem for entrar lá dentro de campo, vai dar tudo de si para a gente conseguir essa vitória que vai ser muito importante para o Botafogo e vai coroar essa nossa campanha. Tem do outro lado outra equipe que quer ganhar, mas confio mais no nosso trabalho, no nosso elenco, nós trabalhamos duramente e independente do jogador que for para lá, a gente vai dar o nosso melhor e vamos conseguir trazer, se Deus quiser, esse tão sonhado campeonato, essa taça aqui para Ribeirão Preto. E aí, você acha que dá para voltar a jogar? Dá, se Deus quiser, eu trabalhei para isso, treinei, acho que ontem era folga de todos e o nosso DM trabalhou ontem, então essas pessoas também são competentes, estão dando conta do recado. Ontem nós já tivemos o tratamento médico aqui, essa semana eu já começo a trabalhar, vocês a partir de hoje já vão ver eu dentro de campo ali. É claro que eu tenho que fazer uns testes ainda para ver, porque a gente sabe que a intensidade do jogo é totalmente diferente de eu treinando, mas se Deus quiser ir com a ajuda do departamento médico, eu quero estar à disposição do professor para que eu possa ajudar o Botafogo. Marcelo Veiga sempre diz que você foi um guerreiro, né César, muitas vezes inclusive foi para o jogo na base do sacrifício, você tinha ficado oito meses afastado, se recuperando de contusão, por que que voltou a sentir a contusão ou é uma lesão diferente, César, que você sentiu agora e te tirou aí da reta final do campeonato? Não, até ver bem a calhar essa tua pergunta aí para me explicar certinho o que que era. O que aconteceu na minha lesão aqui, sabe aquela história que você toma uma batida em algum lugar, fica dolorido, você sempre toma a batida em cima do mesmo lugar. E eu dei uma dividida muito forte num jogo, se eu não me lembro, eu acho que foi contra o jogo do craque, e a trava da chuteira do jogador pegou em cima da minha cicatriz e só abriu um pontinho só, onde que ali fica mexendo muito e não fechava, mas não tem nada a ver com a lesão. Simplesmente o que eu fiz foi uma sutura, que eu fiz para fechar aquilo ali, porque criava a casquinha e eu ia treinar, abria de novo. Então só foi feita uma sutura só ali para fechar isso, para não ficar sangrando, porque também não pode. Mas o que me tirou mesmo nesses últimos jogos foi a lesão na coxa, que eu vinha jogando uns dois jogos com uma lesãozinha de grau 1 na coxa, e no último jogo lá contra o Soco Caetano, eu acho que pelo desgaste de tudo que aconteceu, ela piorou um pouquinho e até eu não pude acabar o jogo lá, mas graças a Deus já está bem melhor. É por isso que eu não joguei os últimos jogos pela lesão na coxa, mas no tendão está tudo bem, graças a Deus, e não quero mais sentir, jamais. E como que foi o César Gaúcho torcedor nesses jogos aí? Sofrendo bastante, confiando bastante na nossa equipe, no nosso trabalho, porque a gente sempre confiou em nós, sempre estivemos juntos, é o que a gente falou, independente do que acontecesse, a gente sempre ia estar junto. Só que ali de fora as coisas se tornam, parecem mais difíceis. Foi dois jogos que eu voltei com dor de cabeça para casa, porque a gente torce, a gente vive aquilo ali, e lá fora tu não pode fazer nada. E tu vê as reações do outro time lá de cima, os caras fazendo cera, enrolando o jogo, catimbando, então queira ou não queira tu sofre um pouquinho mais. Mas eu acho que foi grande de jogos, nossa torcida veio, compareceu, empurrou nós também. Nós provamos que somos dignos de usar essa camisa e honrar o escudo desse clube aqui, do Botafogo. Então, eu acho que independente do grupo, se tornou uma grande família e homens de caráter, eu acho que vem cumprindo com o seu papel. César, boa tarde. Você falou da sua chance de jogar, mas também você tem uma importância nesse grupo, principalmente pela sua experiência para passar tranquilidade e também para dar apoio quando necessário. Não sei se você percebeu, mas eles comemoraram muito o time do River aqui no estado de Santa Cruz, pelos dois gols feitos aqui em Ribeirão Preto, que uma vitória simples por 1x0 dá o título para ele. E o que foi retratado lá, um comentarista disse que o River tem 85% de chance de ser campeão, todas essas coisas que o Botafogo acabou desrespeitando o time aqui, toda aquela história do treinamento no estádio, ou seja, cria um clima de guerra. Como é que você, com a sua experiência, pode ajudar, mesmo jogando ou não, a blindar isso aí para que o Botafogo não seja influenciado lá no jogo de volta? Acho que influência não vai ter, mas também sou curto e grosso. Não vi eles comemorando ali. Lá no Rio Grande do Sul tem um provérbio que diz assim, quem comemora antes dá bom dia a cavalo. E o Botafogo vai trabalhar quietinho essa semana, porque respeita a equipe deles, sabe que é um grande time também, mas a gente confia muito no nosso elenco, no nosso pessoal que está aqui, e que vai lá fazer o jogo. Se eles têm essa matemática, o problema é deles. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o nosso time, e a gente vai para lá para disputar um título. Porque o Botafogo é grande, e só mais o nosso time. Você, quando voltou, até tive essa pergunta, quando você teve aqui naquela final contra o Santo André, você falou assim que queria renovar o seu contrato, porque o seu maior sonho desde que chegou aqui era conquistar um título com a camisa do Botafogo e levantar um troféu para essa grande torcida. Além de essa recuperação, de ter muitos jogadores desfalcados, isso também te motiva ainda mais para voltar, mesmo que for um sacrifício? Sim, eu acho que sempre é válido o sacrifício. É claro que você tem que ter a cabeça e ser inteligente, que ali dentro de campo você vai ser cobrado, e você tem que ser cobrado, que ali dentro você tem que estar 100%, ainda mais numa decisão. Eu acho que vamos precisar de todos os jogadores inteiros. Então, é que nem eu falei, eu vou fazer os testes essa semana, porque se eu estiver dentro de campo, eu quero ser cobrado, e quero dar o meu melhor. É um jogo final, um jogo que todo mundo quer estar, e nós temos esse privilégio de estar, então a gente tem que estar bem focado, porque aqui foi uma grande guerra, e lá é o último dos 90 minutos. Lá é o, como se fala, às vezes você vai ter que deixar tudo lá dentro, porque não tem mais campeonato, não tem mais jogo pela frente. É aquela hora, é aquele momento, vai ser aquele dia, e vai sair o grande vencedor naquele dia, e nós vamos estar preparados, se Deus quiser, e prontos para a gente conseguir, se estão sonhando, o título aí para o Botafogo. César, para finalizar, como que o Botafogo tem que jogar domingo para ser campeão, e como vocês esperam o Rio? Nós temos que jogar, é claro, consciente, como eu falei, e não deixo de falar, respeitamos sempre a todos os adversários que vêm jogar contra nós. Temos que ser inteligentes, é claro, eles são um time bastante técnico, não podemos dar espaço para eles, mas temos que jogar, como a história do Botafogo, nos ensinou a jogar, como um time vencedor, como um time aguerrido, e como um time que quer chegar a ser campeão. Então, eu acho que é dessa forma, se a gente pensar na história do Botafogo, tudo que o Botafogo tem na sua história, e a gente conseguir, pelos ídolos que passaram aqui, colocar em prática, que vão estar todos juntos com nós lá, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, é jogar com sentimento, com o coração, que vamos estar longe da nossa cidade, da nossa casa, mas que vão estar muita gente esperando nós aqui, com o nosso objetivo cumprido.